Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Feliz 2021 para vocês! E para começar o nosso primeiro vídeo do ano, nada melhor que vídeos de achadinhos na loja Barracão. Essa loja que eu gravei é da unidade do Santo Amaro, o endereço como sempre na descrição do vídeo. E para começar, olha esse processador manual para facilitar no seu dia a dia, ele é da marca Casa I11, tem na tampinha cinza, rosa e bege, o acrílico transparente, ele é de acrílico, não é de vidro, mas gente, facilita muito, tem quantidade. E para você que está querendo comprar um centro de mesa, olha esse preço, R$ 34,99, achei bem barato. E tem esse, olha o detalhe que ele tem três pezinhos, ele é de vidro, mas é um vidro bem pesado. E também tem esse outro modelo, que eu também achei bem bonito. E se não me engano, tinha uma terceira opção, ele é da, dessa marca aí, que parece uma marca alemã, e é o modelo Rafaela. Também tem da Lioh. E aí, na entrada da loja, né, a gente já é recebido por esses vidros maravilhosos da marca Lioh. Tem bombonier, tem suqueira, tem aqueles vidros que você pode colocar cápsulas de café. Então, gente, é uma tentação essa loja. E olha essa bombonier, gente, olha esse preço. Acho que é R$ 39,99. Gente, que na edição não dá para ver. É R$ 39,99. Tem essa aí, que eu estou mostrando, que ela é na cor ambá. Também bem bonita. Tanto você pode usar na cozinha, na sala, no banheiro. Fica lindo. Olha como que ela é. Gente, o preço é muito bom. Também, novidade no barracão são esse gatinho preto, que eu achei lindo. E tem o vazinho, para você colocar aquela suculenta, ou natural, ou fake. E, para completar, tem o pratinho do gatinho. Então, esse conjunto, com três peças, ele custa R$ 39,99. Cada peça está saindo em torno de R$ 13,00. O preço está bom. barracão. E a novidade no barracão são os vasos bobs. Ó, R$ 19,99. E ele já vem com a plantinha. Tem no branco e tem no preto. Também tem quantidade. Então, para você que quer comprar um vaso bobe, não está encontrando? Na região da Zona Sul, na loja Barracão, tem. E também tem em outras lojas do barracão. E olha como eles são lindos. Tanto no preto, no branco, você pode fazer o conjuntinho, ou da mesma cor, ou cores diferentes. Bem bonito. Também tem esse centro de mesa. Ele é menor. Ele é da marca Wolf. Eu acho que deu para vocês verem o preço aí, que na edição não dá para eu ver. Está bem pequenininho. E tem no ambar e na cor transparente. Bem bonito, gente. E é um vidro bem pesado. E olha esse vidro aí, que ele custa R$ 49,99. Dá para você colocar doce, compota ou colocar cápsulas de café. Fica a coisa mais linda. Também tem suqueiras no barracão. Para quem está querendo comprar suqueira, essa aí, como que ela é linda. Eu estou aproximando para vocês verem o detalhe. E ela custa R$ 119,99. E o bom é que você pode parcelar em até seis vezes, sem juros, em todos os cartões na loja Barracão. E olha quanta opção. Também tem essa outra suqueira, que eu estou aproximando para vocês verem o detalhe. R$ 129,99. E essas peças, que elas são no fumê, mas é um fumê, sabe, diferente. Também acho bem bonito. E aí está o preço, que não deu para eu ver. Mas aí vocês estão vendo. Esse também. E tem essa linda, linda suqueira, na cor ambar, também bem bonita. Então, para quem gosta dessa cor, gente, tem muitos produtos. E aí dá para você montar o seu conjunto, né? E essa custa R$ 199,99. Mas ela é bem grandona. E aí é o outro kit de gatinho, só que no branco. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou mostrar esses pratos, bem para ser usado no dia a dia. Tem esse R$ 2,99, gente. Bem barato. Tem prato transparente, tem prato transparente, esse aí, ó. E tem esse outro modelo também transparente e tem na cor azul. Então, para você que está montando a sua casinha, não está podendo gastar muito, tem esses pratos bonitos e baratos. E também tem essa opção toda no branquinho, que ele é um prato fundo. Ele custa R$ 9,99, de ótima qualidade. E tem essa opção. Ele é R$ 14,99. Ele tem essas flores, bem delicada. E tem no rosinha, que é um prato raso. E dá para combinar. Você compra um raso desse, compra aquele fundo e dá para você fazer aquela mesa posta bem bonitinha. Aí são vazinhos de cerâmica, para você colocar na sua estante, no seu rack. Tem todas essas cores. E, gente, é bem barato mesmo. Eu só mostrei por cima, mas vale a pena você conhecer a loja. E para quem está querendo comprar espelho Adnê, na loja Barracão, tem no tamanho de 60 centímetros e 45. Esse de R$ 89,99 é de 45 centímetros. E esse outro que eu estou mostrando, ó, ele é o de 60 centímetros. E ele está custando R$ 149,99. E olha quanta opção, né? E quanta quantidade de espelhos. Também tem esse vaso de cimento, escrito Love, com essa suculenta. E ele custa, se não me engano, acho que é R$ 35,00. Não deu para ver, mas aí vocês estão vendo. Tem esse sininho para avisar, né? Para o pessoal que o almoço está pronto, para não ficar gritando. E o vasinho, esse menor, ele custa R$ 27,00. Também achei o preço bom, porque ele é um vaso já bem grandinho. E aí, são vasos para você colocar flores, folhas, bem lindo, da Maca Lió. Ele é o modelo Tulipa. É um vidro bem pesado, gente, de ótima qualidade. E olha como que ele é. E ele custa R$ 49,99, ó. Também achei o preço bom, pela qualidade dele. E tem esse de R$ 29,99. Também da Maca Lió, só que ele é menor. Então, para você que está querendo comprar um vaso menor, investe naquele. E tem esse da Maca Wolf. Esse também achei lindo. Esse é um, se não me engano, ou ele é um fumê ou esverdeado. Tem esse na cor Amba. Então, esse já tinha cores, né? Então, para quem gosta de cor... E esse aí, que ele é meio rosado, mas também bem bonito. E, gente, um vidro bem pesado. E esse estava custando R$ 69,99. Também tem quantidade. E esse aí, ele é uma quejeira da Maca Wolf. Tem no transparente, que é esse. E também tem na cor Amba. Todo de vidro. Essa tampinha aí, que eu estou mostrando, é de vidro. E olha o preço, R$ 29,99. E esse pratinho, também é de vidro. Então, para você fazer aquela mesa posta, né? Colocar, vai ficar lindo. Vai valorizar muito a sua mesa, né? E olha quantos vidros tem nessa loja. É assim, a gente fica doida com tanta opção. Esse aí, é um prato de bolo, de cristal. Também da Maca Wolf. Olha que lindo. Um prato bem pesado. E tanto você pode usar para colocar bolo, torta. Ou você pode fazer um arranjo e colocar na mesa, né? Vai virar um centro de mesa. Então, a gente sempre tem que comprar um produto. E pensando em diversas opções, né? Não comprar só para uma, né? E sim, diversas, né? Para ser válido na hora de pagar. E olha esse centro de mesa ou fruteira. E olha a opção de cor. Tem esse âmbar. Tem o rosado ali. E tem o transparente, ó. Bem lindo. Olha esse. Olha esse. E ele está custando R$ 149,99. Ele é de cristal, não é vidro. A Simone Martins, vou deixar aqui o link do canal dela. Ela trabalha na loja Barracão. Então, dá uma conferida nos vídeos dela. Então, quando vocês forem lá, procura pela Simone que ela vai orientar preços. O que que é cada produto, o que que é vidro, o que que é cristal. Ela é um amor. Então, quando vocês forem na unidade da Capitão Tiago Luz, procura pela Simone Martins. E aí são todos os vidros que vocês viram. Olha. Esse centro, gente, eu achei ele lindo. Mas pensa num trem pesado. Muito pesado. Então, você tem que ter a mesa resistente. E esse aí, deixa eu ver se eu procuro o preço, né? Tá tão pequenininho, gente. Também tem esse outro centro de mesa. Esse já é uma marca nova, que eu nunca vi no Barracão. Mas, gente, bem bonito. Ele parece, sabe, um diamante de tão bonito. Esse custa R$ 129,99. Também tem esse outro, que você pode usar de saladeira, de fruteira, centro de mesa. Gente, pesado, né? Que eu fiz assim. Esse custa R$ 84,99. E olha como ele é lindo. Também tem esse outro modelo. E tem a mini bombonier. Também dá pra colocar cápsulas de café, bala, bombom, bolachinha. Gente, compra e usa pra diversas opções. E tá custando R$ 49,99. Também tem esse prato pra você colocar bolo, uma carne. Ou colocar utensílios de cozinha. R$ 59,99. Também achei o preço bom. Porque é uma peça bem bonita, bem pesada. Olha o detalhe dessa peça. E no barracão, é a loja que vende as taças da Boêmia. Tem essa de champanhe. Tem a de vinho. Gente, tem muita opção. Então, pra você que tá querendo comprar taças da Boêmia, gente. Vai no barracão. E o conjunto custa R$ 89,99. Mas se você não quiser comprar o conjunto, você pode comprar unitário. Que se não me engano, eu acho que sai cada taça por R$ 15,00. Também tem esses potes de vidro. Cinco peças da marca Casa Ambiente. Ele é com essa tampa vermelha, escrito Kitchen. Bem bonito pra você colocar temperos, ou você pode colocar cereais. Você pode colocar tanto no balcão ou no amário. Gente, eu achei um kit lindo. E o melhor é o preço. Tem esse compridinho que pode colocar macarrão. E ele custa R$ 36,99. Bem barato, né? Também tem essa outra opção que são potes herméticos da marca Casa Ambiente. Ele é de três peças. E ele custa R$ 36,99. Também achei o preço bom. E esses potes vale a pena você investir. E tem essa opção da Bom Gourmet, que são potes de vidro herméticos. Só que esse eu já acho que não vale tanto a pena. Porque, ó, o maior ele é nesse tamanho. Imagina o menor. Mas aí fica a minha dica. R$ 24,99. E pra você que já gosta de potes de inox, tem essa opção. Ele é todo de inox, com tampa de plástico. E ele custa R$ 14,99. Também achei o preço bom. E o bom é que não pega cheiro. E olha esses bols, todo branquinho, lisinho, bem simples. Gente, olha esse preço. R$ 6,99. É pra comprar, é pra guardar, é pra presentear. Olha como ele é lindo. E bem grande. E aí são aquele conjuntinho, né, de gatos. Tem os vasos bobs. E também tem outros vasos pra você decorar a sua casa e deixar ela bem bonita. E aí são aqueles vasos de cimento. Olha que lindo. E ele custa R$ 24,99. Também achei o preço bom. E também tem essas outras opções. Pra você colocar no seu banheiro, na sua área de serviço. E esse custa R$ 69,99. Também tem esse outro, escrito Garden. Bem bonito. E esse outro, descimento com esse detalhe dourado. Também bem bonito. E deixa eu ver se eu acho o preço, né, gente. Tá custando R$ 16,99. Então, tem muita opção. Então, tem muita opção. Também tem esses cachorrinhos de louça. Pra quem tem essa raça de cachorro. Achei bem bonito pra colocar no rack ou no escritório. Ele custa R$ 19,99. E mais vasos de cimento por R$ 24,99. Olha que lindo. E o legal é que ele já vem pronto. Você só tira a etiquetinha, né. Dá uma higienizada e coloca na cozinha. E também tem esses outros vasos verdes. Que parece uma folha. Parece não. É uma folha. Bem bonito. Você pode comprar a duplinha. Esse custa R$ 49,99, que é o maior. E tem esse menor. Então, você pode fazer uma dupla. Você pode colocar no chão, na mesa. Vai ficar bem bonito. E esse custa R$ 39,99. Também achei o preço bom. E aí, são xícaras. Pra você que ama xícaras. Olha essa preto fosco. E a parte interna é branca. Achei ela linda. R$ 14,99. Também tem essas xícaras com iniciais de nome. Essas aí já são boas pra você dar de presente, né. De aniversário. Ou porque você gosta da pessoa, quer presentear. Custa R$ 10,99. E tem todas as iniciais. E tem essas outras xícaras também. Que eu acho bem bonita, ó. Ela vende naquela loja bem famosinha. Só que, porém, bem carinha. E no barracão, você vai comprar por um preço, né. Bem legal. E aí, tem muita opção. E tanto você pode usar pra tomar café. Ou pra decorar. Pra você que tem um cantinho da maquiagem. Que custa R$ 9,99. O preço muito bom. E olha essas outras de R$ 13,00. E essas de banana. Quem quer banana. E essa outra também, que eu achei ela linda. Pra colocar pincéis, batons. Vai ficar lindo. Olha essa de cílios. Que linda. Essa, eu já imaginei colocar máscara de cílios. Olha que luxo. E ela custa R$ 24,99. E essas cinzas. Também, que eu achei bem bonita. E agora eu tô pensando. Por que eu não comprei, né. Mas também, gente. Onde eu vou colocar a xícara, né. Então, você acha bonito. Mas, você tem que cair na realidade. Mas, eu achei linda. E o preço muito bom. R$ 9,99. E olha essas coloridas. Esse rosinha. O verde água. E o cinza. E ela custa R$ 9,99. Também. Então, é isso. Meninas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado. Dessa primeira parte. De achadinhos. Na loja. Barracão. Unidade Santo Amaro. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Que me ajuda muito. Se você tá conhecendo o canal. Pela primeira vez. Aproveita. E se inscreva no campo. Que tá em vermelho. E não esqueça. De ativar o sininho. Pro YouTube te avisar. Quando entra. Vídeos novos. Aqui no canal. E deixa um comentário. Qual foi o produto. Que você mais gostou. Dessa loja. Então. Até. Quarta-feira. Beijos. Tchau. 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 Tchau.